Bom dia a todos, agradeço o presente de vocês, da continuidade à apresentação dos atletas que estavam conosco para as disputas das competições do ano de 2020. Com alegria que a gente está aqui hoje com o Valdemir e com o Jordan. O Valdemir com uma formação de Internacional, o Jordan com uma formação de Cianorte e Corinthians. São atletas que a gente procurou buscar as informações, o Valdemir de competições pelo Sub-23 do Internacional, jogando também pelo ABC, o Jordan com passagens pelas categorias de base do Corinthians e também a Ferroviária. O Jordan é um zagueiro rápido, um zagueiro firme, com uma boa saída de bola, uma boa bola aérea, tanto ofensiva como defensiva. O Valdemir é um jogador que atua em mais de uma função, já jogou de volante, já jogou de lateral, uma consistência defensiva muito boa, uma qualidade de ataque também muito boa, com bons cruzamentos, também nos dá essa versatilidade. O próprio Jordan também em alguns momentos na base chegou a jogar de lateral direito. Então a gente procura trazer atletas que possam nos dar essas opções de jogar em mais de uma posição. Então aproveitar a oportunidade e desejar as boas-vidas a vocês dois, que vocês possam desempenhar aqui no Botafogo o melhor trabalho, que vocês possam evoluir pessoalmente e profissionalmente, que possamos ter uma boa temporada em 2020. Então eu vou passar a palavra para a imprensa e depois a gente faz as fotos. Valdemir, você que é um jovem ainda no futebol, buscando seu espaço, o que te levou a aceitar essa proposta do Botafogo? É para você uma grande oportunidade na sua carreira? Como você vê aí disputar um Paulistão tão jovem assim? Estou muito feliz aqui no Botafogo, na minha chegada fui acolhido muito bem pela diretoria, pela comissão técnica e os jogadores. Jogar o Paulistão é uma experiência muito boa. Todo jogador profissional quer jogar um campeonato que nem esse, que tem muita visibilidade. E espero desempenhar o meu trabalho ao longo do campeonato. Valdemir, queria que você passasse para conhecer o Botafogo esse que ainda não conheceu o futebol, o seu estilo de jogo. Como foi a preparação, a sua chegada aqui em Ribeirão Preto? É, meu estilo de jogo é, as minhas características, é um bom um para um, é um bom chute, um passe preciso. Estou trabalhando firme durante a semana para conquistar o meu espaço. Foi citado aí sobre a sua versatilidade, você se sente melhor atuando como lateral direito ou nas outras funções que você executa também não tem nenhuma diferença para atingir? Não, eu estou me sentindo melhor atuando como lateral direito, também já joguei de segundo volante, mas tudo na minha carreira profissional agora lateral direita. Mas deixar aberto ao treinador se precisar jogar em segundo volante a tua disposição. Jorga, você também, um jovem talento, já esteve aí frequentando o elenco do Corinthians, já esteve aqui frequentando o time grande. Vê também como essa oportunidade do Botafogo é sua grande oportunidade na carreira? Bom dia. Sim, eu ganhei o 5.0 para o Botafogo. Estou muito feliz de estar aprendendo mais nesse evento. Jorga, queria que você passe também um pouquinho do seu estilo de jogo para a torcida Botafoguense, a sua chegada aqui em Ribeirão Preto, como está sendo o trabalho com o Varder Lopes? Então, fui muito bem recebido aqui nesse programa, muito bom. E eu sou um zagueiro firme, que não gosto muito de brincadeira e pode contar comigo. Queria que você falasse também dos seus companheiros que estão aqui em Ribeirão Preto, como o Reginaldo que veio da Ponte Preto, o Didi que já está um bom tempo no Botafogo. É uma experiência enorme estar trabalhando com esses grandes jogadores e eu vou levar como aprendizado aqui para depois o que eu vou poder passar. E o Valdir está preparado para cantar o Corinthians nesta quinta-feira? Já, já o Valdir está trabalhando nos treinos, está com um bom treino e veio fazendo uma boa mistura e está trabalhando bem. Bom, você, no caso, tanto o Valdir como você, são jogadores jovens, né? Obviamente que terão aí a concorrência de jogadores mais experientes, né? Como que está sendo o trabalho do Varder Lopes com relação a vocês? As oportunidades estão sendo na visão de vocês de forma igual? Ou se tiver melhor eu jogar independente da idade? Então, ele vem falando para eles trabalharem firme, porque, para mim, estou trabalhando firme para tentar conquistar a posição como titular mais tranquilo. A disputa está sendo boa. É uma experiência que eu estou trabalhando com o Valdir e com o Didi. Bom, Val, e você, como lateral, no caso, né? Como você disse, você é preferente do lado. A parte ofensiva também é algo que inclui dentro da sua característica? Ou você é um jogador que trabalha mais como lateral ou pode trabalhar como ala também? Não, na verdade, eu tenho uma parte ofensiva muito boa, né? Posso trabalhar como ala também. Trabalhando bastante no decorrer da semana, a marcação aperfeiçoar mais. Mas eu tenho uma parte ofensiva muito boa. O Val, e como que é nesta quinta-feira de enfrentar o Corinthians? Você tem condição de jogo? É, já tenho uma condição de jogo. Estamos trabalhando bastante durante a semana. O treinador está ajustando algumas coisas. Temos que ir para São Paulo bem focado. Estive acompanhando o treinamento de ontem. O Valdir Lopes para muitos treinamentos, exigindo muito de vocês. Algo que é isso para vocês atletas também, que acredito que eles preferiram que a bola ficasse rolando ali. Não, isso é importante, né? O Wagner corrigiu alguns zíperos, entendeu? Isso é importante para a gente também no nosso crescimento, tanto individual como positivamente. Obviamente que a gente quer que ele role um pouco mais a bola, mas isso é fundamental, entendeu? E esse trabalho de concentração vai ter novos crimes exigentes, sai do estádio, vai para o hotel, volta para treinamento novamente? Ah, isso é importante também, entendeu? Essa exigência dele, entendeu? Para a gente tanto crescer como profissional e ser humano. Você deve ter acompanhado o Corinthians lá no torneio dos Estados Unidos. Como que você fala desse adversário também? É, o Corinthians, a falar do Corinthians é um time muito intenso, né? Que jogar na casa do Corinthians é muito difícil, mas temos nossas qualidades e vamos lá para aí para o nosso jogo e o que o professor tem pedido. O Campeonato Paulista é um campeonato rápido, apenas 12 jogos, você acredita pelo que você vem acompanhando já nos treinamentos, dá para assimilar isso rapidamente? É o Campeonato Paulista, na primeira vez que eu vou jogar o Campeonato Paulista, temos que estar bem focados, né? Não podemos perder pontos, temos que somar bastante pontos, mas creio que a equipe está bem focada, é uma equipe jovem também, mas tem chegado um reforço bom agora de jogadores experientes que vai ajudar bastante. E o que o Val poderia falar também dessa estrutura do Botafogo? A estrutura do Botafogo é uma estrutura muito boa, eu tenho passado em alguns clubes e aqui tem Não Deixa Desejar, que dá todo o suporte para que nós possamos mostrar o nosso trabalho durante a semana e os jogos.